A Petrobras confirmou hoje que foi identificado mais um poço de petróleo de boa qualidade na área denominada Sul de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos. O poço está a uma profundidade de 2.188 metros e a uma distância de 302 quilômetros da costa do estado do Rio de Janeiro. O local ainda está sendo perfurado. Após essa etapa, está programada a realização de um teste para avaliar a produtividade do poço.